Você é uma vida inteira E como é o seu inverno que na vida é Viver de chuva, de salva a chuva Por que eu não vou ouvir minha caminhada Por que eu não vou caminhar Se seguir no seu caminho eu chegarei ao céu Por que eu não vou caminhar Por que eu não vou caminhar Por que eu não vou caminhar E eu não vou caminhar Se eu não me engano Inscreva-se no canal Vai, vai, vai! Vai, vai!